Mais um município decretou situação de emergência no estado. Foi Canutama, na calha do rio Purus. Agora a cidade passa a integrar o cronograma de ajuda humanitária da Deveza Civil e deve receber remédios, alimentos, água potável e colchões nos próximos dias. Já são 10 municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios. 10.500 famílias estão afetadas. E hoje a Polícia Militar fez uma revista na unidade prisional do Puraquequara, onde no começo do mês sete detentos foram assassinados. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. Olá Marcela, de acordo com o secretário de administração penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, o foco da revista de hoje era descobrir se os presos estavam cavando algum túnel, se estavam cerrando as grades das celas, ou se estavam se organizando para alguma espécie de fuga, já que eles estão na tranca. Estão trancafiados aí desde os dias 7 e 8 de abril, quando houve o motim que terminou na morte de sete detentos por conta de uma briga de facção na unidade prisional do Puraquequara. Hoje, na revista, a polícia encontrou 38 estoques, que são espécies de armas caseiras produzidas pelos próprios detentos. Lá na UPP, existem 1.249 internos. Eles, desde os dias 7 e 8 de abril, por conta do motim, não têm direito a banho de sol e nem a visita de familiares. A CEAP também informou que as revistas serão feitas constantemente em todas as unidades prisionais aqui na capital. Eu volto com você no estúdio. A situação da BR-319 foi discutida em uma reunião hoje no Ibama. O superintendente do Instituto prometeu agilizar a decisão sobre a renovação da licença ambiental para as obras de manutenção da estrada. Foi a primeira reunião entre a OAB, vereadores, o Movimento Amigos da BR-319, com o novo superintendente do Ibama. A ideia era convencê-lo de que as licenças necessárias para a recuperação da BR precisam ser emitidas. A BR-319 é tirar o Amazonas do isolamento do resto do país. Vamos ao Ministério Público Federal, vamos a todas as instâncias, discutir com a sociedade, a OAB e a BR-319, com absoluta certeza, é uma causa de todos nós. A reunião foi uma ideia do Movimento Amigos da BR-319, que acompanha as discussões e os trabalhos na rodovia. Então a gente espera que depois do inverno, verão, o DENIT possa entrar e começar a trabalhar para garantir a trafegabilidade da BR-319, que se encontra hoje praticamente intrafegável. O Ibama é responsável pelo licenciamento ambiental das obras de recuperação do chamado Trecho do Meio, que fica entre Manaus e o Maitá. A licença venceu em abril e não foi renovada. O Ibama espera analisar o estudo de impacto ambiental e decidir até ano que vem. Pela lógica, eu imagino que a gente conclui esse processo até o final de 2018. Não há mais nenhuma razão para que fique protelando, a não ser que haja uma decisão superior que a estrada não deve ser feita. As obras de recuperação da rodovia estão paradas e a viagem Manaus-Maitá, no sul do Amazonas, que era feita em até um dia na estação seca, agora pode levar mais de uma semana, como o jornal Em Tempo mostrou em janeiro. Além disso, a rodovia tem sido alvo de invasores. Ano passado, nós mostramos com exclusividade um vilarejo que começou a se formar. Agricultores do Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e Rondônia começavam a chegar. Os barracos chegaram a ser retirados da área desmatada. E hoje é comemorado o Dia Nacional do Livro, mas uma triste estatística tem preocupado os brasileiros. É que nós lemos uma média de dois livros inteiros, ou em parte, em três meses. Por isso, muitos projetos têm incentivado a leitura. Letícia já terminou o ensino médio, mas como é apaixonada por livros, agora é voluntária na biblioteca onde estudava. Mas não para por aí. Ela consegue ler um livro em apenas dois dias. Eu aprendo muitas coisas com eles, livros, países, eu vou para muitos lugares lendo. E, tipo, eu tenho uma imaginação bem, bem ativa. Por isso que eu gosto tanto, porque todas que eu leio, eu imagino tudo o que acontece, cada detalhe. E é assim, a cada palavra escrita, a cada imagem, a cada história, que a jovem consegue demonstrar a paixão pela leitura. Sarah também não fica atrás. Ela começou a pegar nos livros com apenas três anos de idade. A leitura não só desperta nas pessoas uma certa criatividade, mas também é um ótimo passatempo quando está entediada. É muito bom a gente pegar um livro que a gente goste para ler e também para a gente aprender mais. O Dia Nacional do Livro é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, um dos principais ícones da literatura infantil no Brasil. E para comemorar a data, esta biblioteca, no centro da capital, faz atividades durante o mês de abril para incentivar a leitura às crianças e adolescentes. Aqui eles começam a ler desde os quatro anos. O mês todo nós vamos trabalhar essa temática, homenageando o Monteiro Lobato e também homenageando o Hans Christian Andersen, que também é um escritor internacional, que ele é internacional do livro Infanto e Juvenil. Segundo o Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 2,5 livros inteiros ou em partes no período de três meses. Mas apesar de muitas crianças e adolescentes já terem o hábito da leitura, o que ainda preocupa, segundo o MEC, é que apenas 11% delas conseguem desenvolver tudo o que precisam para terem a alfabetização. Por isso que hoje ainda é muito importante desenvolver a leitura desde cedo. E olha que Denis já faz isso. Ele levou as duas filhas à biblioteca. A pequena Sara adora contos de princesas e só de pegar no livro já começa a imaginar como é o mundo da fantasia. Fico imaginando, tipo, como se eu estivesse lá, eu estaria vendo lá as coisas. E eu gosto muito por causa que, tipo, elas se vestem bem, elas são bonitas e no final sempre acaba o final feliz. Dona Almeida, em tempo de volta amanhã às 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto